Olá, eu sou o António Pedro Vasconcelos e este é o meu mini-audiocumentário. Isto são os truques do cinema. Isto aqui, o corredor é da judiciária, mas o interior já não é. É estúdio, o escritório, sim. O que é que eu faço? Faço passar no corredor, não é? As mesmas pessoas, depois quando estou dentro da porta, faço passar as mesmas pessoas e as pessoas acreditam. Está tudo preso, seus cabrões, toca a dar aqui para fora. Tudo preso, virou? Você também! Vá, andem! Aqueles dois putos eram meus alunos, atores. Entretanto, já os tenho visto em algumas telas de novelas. Mas, olha, aqui tem uma cena em que o Nico, eu a certa altura disse ao Nico, é pá, vamos fazer a cena assim, e depois eu corto e vejo o gajo a vir no corredor e depois corto cá para dentro. Porque tu tens que passar de uma cena em que armas em duro, não é? Uma cena em que se trata-se a rir, ele imediatamente se trata-se a rir. Ele disse, não, não, deixa-me fazer isso sem continuidade, isso é que eu gosto de fazer. Não sou nada do outro mundo, é uma coisa fácil, toda a gente não consegue, o que é que eu ensino? Nem penso nisso, não faço tudo à mão, tudo. Toco a guitarra, escrevo a máquina, bato pinhetas, tudo à mão. Esta cena foi feita com o Roman Polanski a assistir no vídeo-assiste. A sério? Com os dois filhos ao colo. Epa, conte isso, por favor. Esta cena foi. A do restaurante? A do restaurante? Esta. Sabe porquê, Daniel? Sabe porquê? Porque ele é marido de Emanuel Silva e ele estava a assistir. Ele era marido de Emanuel Silva e ele estava a assistir à cena. E, portanto, eu tinha a dupla responsabilidade de dirigir a mulher e de mostrar-lhe que era capaz de fazer uma cena com o Dico Pares. Isto não é fácil. Aqui tem uma cena muito difícil. Isto tem para aí 14 anos ou mais. Câmara. Posições de câmara. E você não pode falhar com o raccord. Eu tinha ali ao meu lado um mestre. Ainda por cima a filmar com a mulher. Ele deu dicas. Mas eu acho que ele estava mais preocupado era com o Joaquim da Almeida. Não fosse ele roubar a mulher. Agora sou eu que digo uma coisa. Eu já contracenei com a Emanuel Senhê. Ah, por isso é verdade. Ela fez um filme chamado O Divas de Salim. Não, não, não. No Saco. Na Serra do Saco. Ah, no outro. Sim, sim, sim. E eu fiz figuração nesse filme. E eu sou um dos soldados russos que está por lá na cena, quando ela vai para o jardim cá fora. O Daniel ficou conhecido durante a rodagem por oferecer bolachas ao... Bolachas Maria. Ao Depardieu. Mas ele recusou. Ele criou o leitão da Bairrada. Porta-te como uma senhora. O Jonas foi o primeiro filme dele. Ah, sim, sim. Sim, sim. Foi o que eu lancei. Ele fazia o cabalho da coxa. Eu achei que ele tinha uma vontade especial e ele foi fantástico. E portou-se muito bem. Sim, sim. Como o Nuno Marques... Conseguiu resistir à tentação de pedir ao Apolandeski ir para fazer um câmeo? Por acaso. Porque ele também é um grande ator. Por acaso podia ter pedido. O Apolandeski é um grande ator, não é? O apartamento, ele faz um papelão incrível. E também na Hora de Ponta, que é uma comédia de ação, ele tem um câmeo no 3, não é? Ah, sim, sim, no 3. E no China Town faz um papel porreiro, pá. Verdade. É o gajo que corta o... O nariz ou o Jack Nickerson. Esta cena do copo. Há uma história com o copo do Rogério Samora, não é? É o que eu parto o copo. O parto o copo, é. Que ideia sensata, filha. Como é que tu te chamas? Inês. Eu vou comprar cigarros. Nesta altura, por esta altura, ele ainda não sabia que iria interpretar o Homem do Bussaco. Pó, 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 caralho! Pala! Pala! Pai!